Música Para galera, beleza? Eu sou o Igor, e estou aqui de volta no Castelo Filhos e o Comiquezão das Quebradas Pra mais um episódio, e ainda estou com essa voz de merda Por quê? Porque eu sou o Chef Como sempre estamos aqui fazendo os Parkourzinho de boas, pulando nesses Fantasma gordão e... Agora estamos Aqui na fase 2 da floresta, provavelmente Vou trazer a fase 3, que é a final Que tem um boss lá, e depois disso vocês Decidem, isso é só pro canal não ficar sem Vídeo, pois consegui um PC e estou Configurando aqui os negócios, e um gravador Pra começar a fazer vídeos por ele, então Galerona, aguardem. Vamos seguir O caminho aqui, fazer os Parkour nesses Fantasma gordão aqui, porque nós é rei no Parkour Essas estrela aqui é tipo a vida do Miquezão, tá achando que nós só vive do crime Nós também vive de estrela, queria Dizer nada no mas, sou muito pro Nesse jogo. Opa, mano Fantasma vermelho pilantra do Garaí Ele ainda vai me dar muito problema que eu sei Mas enfim Vamos seguir caminhada aqui tá ligado galerona Vou tentar pular aqui de novo Nesse pilantra só pra ver qual é a dele Aff, ele é pilantrão mesmo, nem deixa eu pisar Na cabeça dele véi, onde já se viu isso Uma pessoa que não deixa pular na cabeça Da outra, se bem que ele não é uma pessoa Mas enfim, sociedade tá cada vez Mais tóxica véi, já esses fantasma Verde, são mais cooperadores com os Corres, e caminhadas do Miquezão véi Sejam assim com a sociedade galerona Sejam cooperadores Mano, cês sabem que tudo que eu falo é zueira né Não venham me atacar de hipócrita Este elemento cara de pau Mas então galera, vamo lá Tamo aqui na atividade Fazendo os parkour louco Pulando sobre esses fantasminha gordo verde camarada Esse sim pode se chamar de camarada Diferente daqueles vermelho FDP do carai Só atrasa nosso lado véi Olha eles aí véi Já saquei qual a deles Eles são tudo uns meliantes FDP Bom, eles são concorrência pro Miquezão das quebrada véi Se tivesse um jeito de nós Metei bala na testinha desses FDP Nós já metia Tá ligado meu irmão Porque Miquezão é sujeito ruim Nós é ruim mesmo Tá ligado bicho Com nós não tem tempo ruim Tá ligado meu irmão Nós vende bala na esquina Tá ligado mano Nós é muito ruim mesmo Nós é muito ruim Tá ligado Tô fazendo os parkour aqui E pá Daquele jeito Tá ligado Mano peguei o jeito de falar do Miquezão Vão achar que eu sou o Zé Doguinha por aí vem Olha só Pra quem dizia que eu não ia pro céu Se enganou Talvez eu seja um anjo Afinal na foto do meu canal eu tenho asas Vamo lá fazendo os parkour sobre as nuvens Afinal eu sou mesmo um anjo Opa Se eu tô no céu E tô fazendo parkour Já sei Eu sou um deus do parkour Deuses do parkour nunca erram um parkour na vida Mas se eu estou no céu Significa que eu já morri Ou seja Já não tenho mais vida Isso significa que eu posso errar um parkour Ora lá galerona A fase já deve estar pra acabar Já não aguento mais editar essa parada aqui Mano na hora de gravar é mil maravilhas Na hora de editar é o inferno Mas se bem que nó está no céu Pior que vai dar 3 minutos ainda Eu vou cair Não tem mais nada Eu vou cair Pelo visto nós somos um anjo Que caiu do céu não é mesmo Mas enfim Vamo aqui na atividade galerona Vê os corre que a vida tem pra nós E nessa vida não se pôde parar galerona Sempre tem alguma coisinha pra fazer Então se você tem algo pra fazer Levanta agora E para de assistir essa merda de V Brincadeira Continua assistindo e Depois tu vai fazer as coisas Parkour 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 Extreme Parkour Parkour Um galera chegamos aqui nessa parte Tá pra acabar essa bagaça Ao que todos podemos ver Isso se parece com o labirinto Mas que merda véi Eu quero pegar todos os diamantes Mas também quero terminar logo a fase Pra ir assistir logo minha saga de Star Wars Mas também quero produzir um bom conteúdo pra vocês E é só o que eu faço por vocês galera Comenta aí embaixo quem já assistiu ou vai assistir Star Wars Parece que esse ano vai lançar filme novo Mas enfim vamo aqui mano Que bela merda mesmo Essas paredes de planta com espinhos são muito chatas véi Ainda bem que não dá dano Se desse eu iria ficar mais puto do que jato com isso aqui Vamo lá mano Vou ir pegando todos os diamantes aqui pra comprar umas skin no Free Fire E aqui mano KKKKKKK Zoas Tem o cara de quem joga Free Fire e véi Bom de jogar Free Fire e é que eu posso ser chegado de gado ou corno o quanto quiser Pois nem namorada tem o véi Legal né É triste mas como diria nosso grande e mito filósofo João Paulo É a vida É triste mas É a vida Ô mas pra tirar um pouco esse clima de tristeza Aqui vai uma reflexão de uma verdade que ninguém quer acertar pra dar mais tristeza ainda Foda-se Seguinte Ninguém ama de verdade Todo mundo só quer ter uma namoradinha pra se exibir pros brother E dizer que tem uma menina bonita com quem você namora E também só pra dizer que namora É triste mas É a vida Mas não fiquem assim no galera Um dia chega alguém que fecha fechadinho 10 barra 10 com vocês E é isso aí Um parece que finalmente acabou Espero que todos tenham gostado dessa merda aqui Pois deu muito trabalho pra evitar Mas vai ter continuação Aguardem Deixa o like e fui Tchau 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 Tchau